Seguindo aqui para a nossa próxima questão, ainda um tema dentro de clínica médica, agora de psiquiatria, e é legal que eles colocavam um nome nos casos. Então, aqui, Dona Elisa, 50 anos, portadora de transtorno bipolar, retornou para a consulta na UBS com exames laboratoriais relacionados a tireoides alterados após iniciar o uso de medicamento. Nesse caso, o médico da família deve, então, reavaliar o uso de... Então, primeira coisa, a gente está diante de uma paciente que tem um diagnóstico de transtorno bipolar. E a primeira linha de tratamento aqui é sempre os estabilizadores do humor. Então, a gente tem que... O estabilizador do humor que a gente usa é o carbonato de lítio, é uma das principais medicações aqui para controle do transtorno bipolar e ela pode cursar com alterações de tireoide. Então, o nosso gabarito aqui era a letra A, carbonato de lítio. E lembrando que é uma das principais drogas e pode fazer alterações aí da tireoide. A, carbonato de lítio, é uma das principais drogas e pode fazer alterações de tireoide. A, carbonato de lítio, é uma das principais drogas e pode fazer alterações de tireoide. A, carbonato de lítio, é uma das principais drogas e pode fazer alterações de tireoide. A, carbonato de lítio, é uma das principais drogas e pode fazer alterações de tireoide. A, carbonato de lítio, é uma das principais drogas e pode fazer alterações de tireoide. A, carbonato de lítio, é uma das principais drogas e pode fazer alterações de tireoide. A, carbonato de lítio, é uma das principais. O que é isso?